Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alongamento, exercício durante o trabalho. Não é o nosso objetivo aqui com esse videozinho ensinar vocês uma série de alongamentos. Porque aí se a internet tá cheia e você vai pôr roupa de ginástica e vai malhar? A ideia é a gente poder quebrar um pouquinho a monotonia do trabalho com alguns movimentos, alguns movimentos coordenados. Então, por exemplo, você tá ali trabalhando, tá cansado já? Cansou? Cansou? As costas tão doendo, o ombro tá doendo? Junta as mãos, cruza os dedos, leva lá no alto e segura. Uma coisa que você pode fazer é inclinar pro lado também, pro lado e depois pro outro lado, tá? Esse exercício, ele é super bacana porque ele vai alongar tronco, os braços, as mãos. Ele traz um grande alívio se você tá nesse momento que você tá mais sobrecarregado, ok? Um que você pode fazer pras pernas, tô trabalhando, as pernas tão cansadas, é afastar um pouquinho a sua cadeira e esticar as pernas, ó. Lá na frente, estica os joelhos, estica os pés, mantém ele bem retinho, segura e descansa. Você pode repetir mais vezes, você pode inclusive aproveitar que você já chegou a cadeira um pouquinho pra trás e fazer esse exercício, ó, de levantar. Porque quem trabalha em home office fica sentado muito tempo, então levanta e senta, e levanta e senta. Que tal a gente fazer dez? Ó, já fiz dois, não é tão difícil. E abaixa, e sobe, e abaixa. Bom, já entenderam. Então vocês podem fazer isso dez vezes. Movimenta a circulação, movimenta a musculatura, então é extremamente importante fazer isso. Uma outra coisa simples que vocês podem fazer, debaixo da mesa mesmo, é subir e descer os pés. Olha que legal, você vai ficar na pontinha do pé e vai descer. Vai ficar na pontinha do pé e vai descer. Ajuda a panturrilha a bombear o sangue, então ele melhora muito a circulação, principalmente se você já tem algum sintoma de perna inchada durante o dia. Esse exercício ele vai te ajudar, ok? Exercícios mais simples como alongar o pescoço pra um lado, alongar o pescoço pro outro, também ajudam muito. E o último, que ajuda a relaxar muito os ombros, é rodar. Rodar pra frente e rodar pra trás, ok? Vocês podem fazer cada um desses exercícios umas dez vezes, ao longo do dia. Lembrou de um? Faz ele. Lembrou do outro? Faz o outro, ok? Mas o importante mesmo é você ficar mudando a postura, fazendo esses exercícios ao longo do dia todo, pra quebrar as posturas que são mantidas enquanto você estiver trabalhando. Então aproveita essas dicas e usa elas. Espero que ajude todo mundo. Tchauzinho!